Você sabe que tipos de ajuste você pode fazer no seu carro, no seu kart ou mesmo no simulador que você joga? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Christian e hoje eu estou começando uma nova série de vídeos de acordo com o que as pessoas têm me perguntado, tanto no YouTube, como no Facebook, como por e-mail. Eu tenho tido muitas perguntas sobre gente que quer saber como é que faz o acerto de um carro, tanto para track days, como para automobilismo virtual, o que é cada acerto, o que é cada ação que você pode fazer no seu veículo. Então eu vou começar explicando, passando a régua um pouco por baixo, explicando o básico, como é que começa e aí aos poucos, nos próximos vídeos, eu vou evoluindo cada aspecto da suspensão, do chassi, etc. para ajudar vocês a não só acertar o seu carro para o track day, mas também nos simuladores que estão fazendo um tremendo sucesso. Vamos lá? Quais são os ajustes que a gente pode fazer na suspensão de um carro? O que a gente pode mexer com relação ao jeito como o pneu encosta no chão no carro? O primeiro acerto que eu posso dizer para vocês é em relação à convergência. Ou seja, convergência é o ângulo que mostra quando uma roda está indo em direção à outra. Ou seja, se a convergência aqui é igual a zero, os dois pneus estão exatamente paralelos e se estivessem soltos nunca iriam se encontrar. Quando você aplica convergência neles, um passa a olhar ligeiramente mais para dentro e o outro também. Então significa que eles estariam como se fosse um carro vesgo, vai? Eles estão começando a roda virando para dentro. O lado contrário é a divergência. Quando você aplica divergência, você abre o ângulo, então passa aí cada um para um lado, tá certo? Na questão de medidas, se você está tratando de convergência, você utiliza sempre convergência positiva, seria fechando. Convergência negativa, seria abrindo. E vice-versa para divergência. Uma divergência positiva, obviamente, está abrindo. Divergência negativa, está fechando. Segundo ajuste que eu queria explicar para vocês é em relação ao câmbio, ou traduzido, a cambagem. A cambagem é o ângulo do pneu em relação ao solo, em relação à pista. Então quando a cambagem está igual a zero, o pneu está exatamente reto para cima, ou seja, em 90 graus em relação ao solo. Se você aplica uma cambagem negativa, quer dizer que você está inclinando o pneu para o lado de dentro do carro. Então cambagem negativa nessa roda, ela entortaria para cá e naquela roda, ela entortaria para cá. Isso é cambagem. A gente usa muito cambagem na questão de acerto de chassi e de chão para correr em pistas, porque todo o sistema tem uma certa torção e movimentação. Então você antecipa, ou seja, você deixa a cambagem negativa para quando a gente fizer uma curva, por exemplo, para a direita, todo o carro vai rolar e aí o pneu fica exatamente com a máxima superfície possível no chão. E agora nós vamos falar do caster. O que é o caster? Se você olhar aqui um desenho de uma roda vista lateralmente, imagina que a frente do carro está para lá, você vai notar que você tem um ajuste de onde você prende a torre da suspensão no seu carro. Ou seja, você pode trazê-la um pouquinho para trás, levá-la até o meio exatamente, como se fosse o eixo de 90 graus, o eixo zero, ou levá-la um pouquinho para frente. E isso chama-se regulagem de caster. Então, geralmente em acertos de corrida ou de alguma performance, você geralmente deixa o caster positivo. O que é isso? Você traz a torre toda um pouquinho para trás, porque se você pensar no prolongamento dela, vai passar pelo eixo da roda certinho, mas ela vai vir para frente. Então, onde o prolongamento do eixo da suspensão bate no chão, está na frente do eixo zero. Por isso é que chama-se caster positivo. Então, você faz isso aqui. Ou então, se você leva a torre toda para frente, vai dar um caster negativo. Normalmente, a gente só usa o caster positivo. Por quê? Porque na hora que você vira o volante, a roda tende a inclinar um pouquinho, e conforme tem a dinâmica do carro e as forças atuando, o pneu acaba se acertando melhor no solo. Outra razão pela qual se usa o caster positivo, é que se você, por um caso, soltar o volante, esse caster vai provocar que o volante volte para o reto o mais rápido possível. Mais um ajuste que dá para a gente mexer, que obviamente é muito mais fácil mexer no automobilismo virtual do que no real, por questões de custo, é a questão da resistência da mola e do amortecedor. A mola, na verdade, é a que consegue fazer a suspensão trabalhar e se adaptar às imperfeições do chão, do solo, da pista. Só que se ela fosse colocada lá sem o amortecedor, toda vez que ela fosse comprimida, ela ia jogar de volta a energia para o carro e ia sofrer o que a gente chama de rebump, ou seja, de retorno da mola. Então, se não tivesse um amortecedor para dissipar essa energia, o carro não ia parar de balançar. Então, a gente consegue absorver o impacto através da mola e o amortecedor é o que segura a mola para não devolver o mesmo impulso no sentido contrário, tá? Então, quando a gente endurece mola, endurece amortecedor, nós estamos, na verdade, deixando todo o conjunto mais duro para que a rolagem seja menor. E uma última coisa para falar é a barra estabilizadora e a barra antitorção, que nada mais é do que uma barra que vai ajudar a evitar ou a rolagem ou a torção do seu chassi. Normalmente, quando você faz uma curva, apesar do chassi do carro parecer ser rígido, ele tem uma certa torção. E também, no caso de rolagem, quando você faz uma curva e abaixa a suspensão para um lado e aumenta para o outro, o carro rola, né? Você vira para cá, aqui imprime a suspensão, desse lado expande e o carro faz assim, ó, tá? Então, para impedir o exagero de rolagem, é que você utilize uma barra estabilizadora no carro. Essa barra estabilizadora, geralmente, fica embaixo da suspensão, tá? Na parte de baixo, geralmente conectado onde a bandeja conecta com a roda. Por quê? Porque ela vai evitar os exageros de excesso de compressão de um lado e o excesso de estiramento do outro. Então, com essa barra, ela dificulta o carro de rolar. E a barra antitorção, ela dificulta a torção do chassi. Se você olhar bem para as duas torres de suspensão, quando o chassi torce, elas vão desalinhar. Então, essa barra aqui é colocada justamente para manter as torres exatamente na mesma posição, sem uma ir para frente ou para trás em relação à outra. E com isso, você bloqueia um pouco a torção do chassi. Na verdade, não bloqueia. Diminui um pouco a torção do chassi. Tá bom? No resumo, eu falei da convergência, da cambagem, do caster, da dureza ou da resistência da mole do amortecedor, da barra estabilizadora e da barra antitorção. Nos próximos vídeos, eu vou explorar um pouquinho mais cada um desses ajustes que eu falei, para te ajudar aí a se tornar realmente um ninja em acerto de carro, para você, não só no seu track day, melhorar o seu tempo de volta, mas também no automobilismo virtual, conseguir fazer o setup, conseguir largar na frente, andar na frente, enfim, levar você a conseguir algumas vitórias aí. Se gostou do vídeo, deixa um joinha aí embaixo, tá bom? Um forte abraço, pessoal. Até mais!